Só não dá coragem Vamos lá Comida sem proteção Eu sei que no Brasil assim Não funciona Bom pessoal, hoje vamos Fazer uma reação De comida de rua na Índia Vamos ver como é que o povo lá Vive e como é que eles Ficam estruturados Porque muita gente tem Várias opiniões sobre a Índia Então temos uma brasileira Que fui na Índia fazer um vlog E ela está fazendo um vídeo Especificamente mostrando a comida Da rua da Índia Para nós termos a conclusão A veracidade sobre as opiniões Que rolam nas redes sociais Se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever No canal, ativar o sino de notificações Porque isso ajuda Bastante no crescimento do canal Deixe seu like porque é muito importante Eu vi que muitos de vocês não estão a deixar o like Então peço mais uma vez Deixe o vosso like E bora lá para a reação Para vermos o que os brasileiros filmaram A comida de rua na Índia Comida de rua na Índia Vamos lá ver Cidade dos Esquecidos Isso o que é? Parece frango isso Aquilo que é? Parece frango Aqui não sei o que é isso Aquilo parece molho Coisas muito diferentes Vejam só as suas mulheres ali Parece que estavam a fazer uns bolinhos Coisas com uma cara boa E na maioria das vezes As mulheres dos indianos Tem aquele símbolo aqui Que diz que elas são casadas As que não são casadas Não tem aquele símbolo Só não dá coragem Vamos lá Comida sem proteção Eu sei que no Brasil assim não funciona Assim lá eles deveriam colocar para não posar a mão As que essas todas Mas também em Moçambique Temos essa finalidade Mas algumas pessoas já estão aí A crescer à mente E vamos ver o que vai dar Está aí Isso parece bolinhos Parece chamusa Vocês conhecem chamusa? Parece chamusa e tal Está aí Está aí Não As mulheres estão a fazer aqui E elas fritam E outros homens lá vendem Parece uma empresa Mas que está em um lugar desorganizado Um pouco de sujidade ali Mas os indianos já se habituaram Ai o cheiro É uma delícia Ah é uma delícia Então é muito bom Ai ela fazenda Bom o que eu disse Elas estão fazendo A Elifrita E entrega os outros lá Para revender Tipo é uma indústria É como se fosse um restaurante Com muita gente lá Trabalhando Cheio de pimenta Que delícia Aí ele está fazendo Eu não sei o que é isso Parece molho Ele colocou macho O que foi Como assim Não vai entornar Não O que é isso Não Não Dessa forma assim Mas também Quando estiveram a cozinhar Devem chegar lá Dentro mesmo Encher toda a coisa Assim Está aí Mas isso o que é É molho Me diga aqui Você que está aí Se fosse para viajar Você aprovaria Esta comida Você que está assistindo A este vídeo Eu para matar a minha curiosidade Provaria Eu quero provar Várias gastronomias Eu provaria Sem nenhuma vergonha Com toda vontade Mas da forma como Está sendo confeccionada A comida aqui É uma forma Muito esquisita Está aí Uma mistura O que é isso Eu não entendo De comida Aqui parece Também um lugar Que se vende comida Vamos ver O que tem lá Um lugar também Muito prontinho E veja só Que os indianos Gostam muito Muita pimenta Gostam muito A pimenta Aquilo que é Quando eles misturam Misturam o que Colocam Tiram Aquilo que é Isso aqui Eu conheço Isto Isto eu conheço Aqui é Moçambique Normalmente É um trigo Feito Que Quando você frita Não dura muito Ela pressa De se partir Isso eu conheço Agora já Isso não Isso também não Mas parece gostoso Eu provaria Sério Esta comida Parece gostosa Isso parece ser feijão Isso é feijão Vai misturar de novo Vai misturar de novo E quase encheu Esta toda comida Sempre terá uns donos Que irão levar Para comprarem Não é muita coisa Que eu nem conheço Seu nome Está aí Colocou um pouco Foi Colocou ali Um lanchinho Está aí Ah é um pão É um pão Parece um lanche É um pão Depois Levam ali o pão Vão colocar mais pão Também Levam ali o pão E vão colocar um pouco Deste molho Vão colocar aquele aí Uma cultura muito diferente Da nossa Aí Aquelas bolachinhas Eles pegam Com a mão Tudo Sem nenhum receio E deve sempre Estar alguma pessoa Ali a mexer Para não arrefecer Está aí Há muito trabalho E eu O que eu admiro É a velocidade De eles Fazer as coisas Tudo a mão Mesmo Diferente Isso é diferente Do Brasil O Brasil Porque tem muita higiene Eles Colocariam ali Aquelas luvas De plástico Para tirar Aquelas coisas Que se pegam Com a mão E estariam a servir No Brasil Aliás Na Índia É bem comum Pegar as coisas Com a mão Por mais que você Pega o dinheiro Mas é bem comum Porque aquele Que está atendendo Ali Eu já via Pegar o dinheiro A guardar Mas mesmo assim Vai pegando A comida Com a mesma mão Está aí Colocou um pouco De molde Colocou aquilo Já viu Pegou Com a mão Ele também Está atendendo Colocou Com o que? Colocou mais água Ali Vai Colocou mais Dois pães Colocou um pouco De molho Colocou ali Colocou um pouco De chamusa Não sei se é chamusa Está aí Colocou o pão É uma bagunça Muito grande Mas acho Depois disso tudo Eles organizam Ali Limpam Para outro Dia seguinte Quando eles Estão atendendo Não tem tempo De estar a limpar Aquele chão Ali Aquele tabuleiro Que eles usam Ali Por essa razão Ele deixa Daquela forma Como está É ele meteu Com a mão Mesmo Esse eu não sei Se não é salsa Não sei o que é Umas misturas Básicas Está aí Alguns molhos Para alguns clientes Eles fecham Daquela forma E entregam Os seus clientes E é muita gente Parece que é um lugar Muito famoso É muita gente Que vem aí É Muita coisa Lanche Este é o lanche Aí Está aí o lanche Mais o troco V emocion Lamir Nem Lá 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 Aí também os seus pães Bom pessoal, essa foi a comida pelo mundo A comida que foi nos mostrado aqui por uma amiga que está lá na Índia mostrando a comida de rua da Índia Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações E se você gostou desse tipo de vídeo, deixe aqui embaixo que nós estaremos trazendo do outro mundo, Egipto Tem sempre um brasileiro que está circular nesses países Que sempre irá nos mostrar aí a comida da rua Seja no Egipto, Canadá, EUA, Moçambique, Brasil, entre esses todos Se você gostou, tchau tchau, até o próximo vídeo e fui!